Iris Rezende chegou ao colégio eleitoral no setor marista às 8 da manhã a pé acompanhado de aliados. O voto foi rápido e ele não declarou apoio a nenhum dos candidatos à prefeitura de Goiânia. Eu me declarei encerrando a minha carreira política. E disse que no dia 31 de dezembro encerraria a minha carreira na administração pública. Eu não sou homem de uma, duas ou três posições não, é essa. Então, você não tem, depois de uma afirmação como a minha, você não tem o direito de perguntar se eu votei ou se não votei ou se votei para quem. É uma posição pessoal minha. Iris disse que torce pela recuperação de Maguito Vilela, do MDB, internado há quase 40 dias por causa da Covid-19. O candidato começou o tratamento em Goiânia e depois foi transferido para São Paulo. Iris também falou sobre o que pretende fazer quando deixar a prefeitura. Eu sou lavourista, eu vou cuidar de lavoura, eu vou cuidar de pecuária e vou ficar aqui no meu escritório, na T9, recebendo os amigos, amigas e recebendo vocês, que sempre foram muito carinhosos comigo. Obrigado. Obrigado.